Ah 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 Você quer sensor agressivo Moviste a sua burda ardendo Bobda taba taba par pra papa Bodata tá papa Poda taba 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 pa 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 pat Party 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 Cara l腳 Por sûr Raurare O caralho Oquinho de te parir Minha fim de te parir Sincer Me deixe soz Quando toma toma, tu te queres tomar, tu te sussas mais me enchenco Toma, toma, toma Quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi! Quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi! É quatro paredes, eu vou acabar contigo, oi! Você vai muito me ouviu, mas nem tal pau Não se compõe, não me põe Eu não sei o que eu hisầu Quando o vều celebrou E quatro paredes, eu vou acabar com o ceguim doi